Bom dia pessoal, acabei de acordar, não dormi quase nada porque eu me fui deitar às 4 da manhã e são agora às 10. Mas eu combinei a me encontrar com o caso na estação às 10h45 e bem, estou pronto para o dia de hoje. Música Casio, tu vieste aqui para ver quem? Eu vim aqui para ver um... É tipo umas folhas que se metem na máquina, na patofiadora e depois te passas a ver. Minho, tu vieste aqui para ver quem? Pá, muito sinceramente, vou ser boi sincero, não posso falar. Ninguém tem coragem, veste aqui para ver quem? Pai, eu vim me ver a mim mesmo porque eu sou... Não tens espelhos em casa? Não tenho? Posso falar. Deixam-me falar? Isto é um assunto muito sério, eu vim ver aqui uma pessoa, uma pessoa que roubava dinheiro aí à toa e tal, roubava contas também. Vocês conhecem? Quem é, quem é, quem é? Não sei. Ninguém sabe. Sabes de droga? Eu pensava que era o mito do Tony Carrera, estás a ver? E de repente, tipo, confrontei-me que era o mito das Metallica, fiquei bem insatisfeito. Claro, mas isto já se sabe, mano. Então tu não sabes quem é? Pai, eu vim aqui conhecer o Sir Casas. Pá, nunca o tinha visto. Quem é, quem é, quem é? Eu nunca tenho visto. Eu sou, eu sou... Aproxima lá a câmera no olho. A câmera do 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 olho. O Nioh, o Nioh manda-se suega, olha o Nioh manda a paleta. Não, 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 não. A câmera do olho. Vamos agora, Fantário. Agora é o tempo de gravar. Não, não que, não que. Não que, Lino. Ai, mano, desculpa, 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 desculpa. Desculpa. Olha, estamos aqui na Avenida dos Aliados. Estamos na Avenida dos Aliados. Este senhor aqui é o Sir Casio. Olá! Conhece o Sir Casio? Não. Não, ninguém conhece o Sir Casio. Olha, quem és? Não sabe. Agora sou o Circasio 2. Casio Muzico. Uma mosca. Ninguém te conhece, desculpa. Está a ser muito fixe, já vimos alguns fãs. Mas acabamos de chegar. Nós infiltrámo-nos no mito de Twitter. Isto é um mito de Twitter, com o mito de Youtube, tudo junto. Com o mito de Facebook, com o mito de High Five. Com o mito de Olá e de José. Estou a ser Gang Bang. Me desculpem, desculpem. Quem é que são estes? Ah, e do Dark também. Eu também. Olá. Sou José da Poupa, sou um pavão. És um pavão? Então agora és o pavão frente. Sou o pavão do Careca. Careca, és o Respect 2. Olá, sou Respect 2. Acaricia-me, Careca. Estão-me bom. Estão... Ok, isto foi o orgasmo do Hydro. Se vocês tivessem intenções de relações sexuais com o Hydro, já sabem como é que ele se vem. Ok, desculpa. Está ali o Sr. Casio a tirar umas fotozinhas. Olá Casio! Eu sou o Antico aqui com o Sr. Casio. Pois não Sr. Casio não. Ele é meu amante. Não sou nada. Isto não era para ser dito. Isto não era para ser dito. Isto não era para ser dito. Está a ser muito bacano. Estou a rasca porque quase me empurraram para a estrada. Eu estava ali num canto. Empurraram-me para a estrada. Era um hater. Falta de respeito. Falta de respeito, caraças, meu. Não gostei. Foi o Casio secretamente que mandou os fãs dele virem-me empurrar para a estrada. Para casa eu sou hater. Sim, eu sou hater do hater. Hã? Ele é meu hater. És meu hater? É meu hater. É meu hater. Hater? Tens bem hater? Hater? Deslikes? Deslikes. Eu estou aí. Acontece tudo. Tadinho é meu hater. Foi muito bacana. Demos muitos autógrafos. Tirámos muitas fotografias. Mentira. Foi melhor... Olá. E que mano? E que? Olha só o PewDiePie. Olha o PewDiePie! 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 Olha o PewDiePie! Foi muito bacana. Foi mais fixe que o de Lisboa. E espero que hajam mais mitos destes. Shots fired! Shots fired! Shots fired! Foi mais vermelho! Foi mais vermelho! Despeçam-se aí, pessoal! Tchau! Olá! Olan, quantos dias moraram que eu não morava para a Esfergona? Acho que era bonito! Olan, era bonito! Qual a sensação de cagar no carro? Olá! 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 Então, pessoal! Eu vou nos Baza... Não! Tu não apareces no vídeo! Não gosto de ti! Olha só! Foi muito fixe! Eu vou-vos dizer mais lá umas coisas ao fim, ao longo do tempo! Peace! Para que é, Tocásio! Pessoal, eu estou aqui! E... Tu estás nada aí? Não estou nada! Eu estou lá! Eu estou no céu! Estou no céu! Estás quase no do domingo! Não, também não estás no céu! Não! Estás lá quase no chão! Não me baralhes a cabeça! Estás quase no chão! Estás quase no chão! Eu... Este é o Aftermath! Isto é depois do meeting! Está aqui o nosso amigo do Manilo! Não! É o nosso amigo do Manilo! Está aqui! Como é que é pessoal? Tudo bem! Hum! Cheio de vida! Ele está! Isto para ele é normal! Para ele é normal! Depois está ali! Vou dar aqui o Hydro! Nem dá para ver! Mas estão ali! Estão ali! Estão ali! Garanto! Já dá para ver que este está bem acordado de noto! Está ali o nosso amigo Esco! Como é que é? Está aqui o Cásio! Não estou nada! Não está nada! Apareceu um grande quadrado aqui na tua casa! Apareceu! Isto está mesmo a identificar o Cásio e faz mais de querer! Eu queria dizer que... São cinco e meia da manhã! Que... Vamos ter de dormir no chão! Porque não há mais! Vejo! Vamos ter que ir a fazer companhia do Arqueo Hydro! Estou a ver! E aquele chão está ali todo manchado! Sei lá o quê! Depois quando for tipo nove da manhã! Vão pedir... Vão pedir tipo os carros para estacionarem! Não podem porque nós estamos aí a dormir no chão! É isso mesmo! Nós estamos a reservá-lo cá! Vão! Pode o Manilvo e estacionar aqui o carro! A malha só! Ofreceram uma couve também! Uma? Duas! Ofreceram duas couves! Eu andei o mitinho inteiro com duas couves num sanguinho! Eu vou vos mostrar! Eu acho que ainda sei onde é que está a couve! Está aqui! Ai não! Vai fazer uma sopa agora! Vai fazer uma sopa agora! Copinha de couve! Está aqui! A senhora couve! Aqui! Ainda está dentro do saco! Ainda está dentro da validade! Está dentro da validade! Pessoal eu vendo isto! 50€ de edição limitada! O Cádio já comprou a sua! Já comprei a minha! Posso fazer zoom na tua cara? Podes! Que scary meu! Creepy! É isso! Uma não! Duas! Mas outra está ali no saco! Pintado! Eu acho que vou acabar por aqui! Eu estou a morrer! Está ali o Nia! Está ali o Nia ao dormir a roxar de águeda! Diz olá Nia! Olá! Nia diz olá! Olha o gato! O gato disse! O gato disse! O gato disse! O gato Nia! O gato Nia! E é isso! Eu também! Vou acabar a porcaria do vlog! Quando chegar a casa! E é isso! Beijinho! What? What the fuck! O que faz? Esta merda não tem luz! No! O que? Ou você vai ligar! Tei babo já faz bem?! Não! O que você está falando? Veliç meu猫! Tens foi postos na palco! Tens foi passos na palco! Tens foi吸ina! O que é isso? Bem pessoal já cheguei a casa e estou muito mas mesmo muito cansado são dez e meia, dez e quarenta e cinco neste momento e eu estou estafado eu não dormi depois de ter assinado autógrafos e fotografias com o pessoal não dormimos nem eu nem o caso e como vocês puderam ver anteriormente portanto eu já estou de duas diretas porque eu também não tinha dormido no dia anterior porque me meti a ver animes o que é que eu posso fazer? são viciantes mas eu não posso fazer nada pude estar com muita gente pude estar com o Dr Master pude estar com o Hydro pude estar com o Neoblo que nunca tinha visto nem o Hydro nem o Master pude também estar com o Pereira que já não estava há muito tempo pude estar com o Dark e realmente foi nesse meeting porque eu e ele criámos uma maior amizade uma maior amizade e pude também estar com o Wesk que é um novo youtuber não é bem novo ele começou a dar-se com o pessoal no Algarve quando o Casio foi lá eles curtiram e ele andou connosco ele é um gajo muito bacana todos os canais do pessoal que teve comigo e no vlog também não só no vlog mas também tiveram comigo vão estar na descrição por isso vejam-nos é isso que eu quero dizer vocês podem ter achado que eu não me tenha gravado muito no meeting mas é que era pessoal eu cheguei a ser empurrado para a estrada porque era tanta gente a querer tanta coisa que eu tinha que ir afastando e era muito complicado eu não podia simplesmente pegar na câmara e dizer pessoal que estou aqui porque era muita gente e aquilo era uma grande confusão não estou a dizer que era mal porque não foi mal foi uma coisa boa foi uma experiência fixe mas devia ter uma organização melhor não com tanta gente ao monte mas fui fixe e eu mais uma vez peço desculpa por não ter gravado algo mais no meeting eu não gravei como é que estava no meeting não gravei nada mas vocês podem ver através de outros vlogs que provavelmente gravaram o meu não pessoal porque eu já vos dei a minha razão eu espero que vocês entendam mas agora eu vou para a cama o meu nome é o Ant vejo-vos na próxima PEACE!